É galera, eu sei, mano, eu sei que aqui no canal do Red tem uma fanbase insana do Cremozinho, porque eu também acompanho muito o Cremozinho, a gente já postou dezenas de vídeos do Cremozinho aqui no canal, né mano, e o Cremozinho tá rico, tá rico, tá ostentando, o Cremozinho tá na Europa, né, hoje ele chegou em Lisboa, tá curtindo muito lá, o Cremozinho tá tomando uísque de 600 reais a dose, tá ligado? Então imagina o pacote que esse cara tá carregando, mano, o cara realmente, ele lá é ele, né, essa daí lá é ele, mas o cara realmente tá ganhando muita grana, vou deixar os detalhes pra vocês de tudo que tá acontecendo, o Cremozinho parou Portugal, simplesmente, vamos dar uma olhadinha pra ver como tá sendo essa viagem do Cremozinho, né mano, e aí ó, Lisboa, Portugal, o bicho tá enjoado, né mano, ó o óculos, e o Cremozinho é feio que dói, mas com dinheiro o bicho ainda fica um pouco arrumado, né mano, consegue ficar, consertar um pouquinho, olha ele, que horas são aí na sua cidade. Rapaziadinha, aqui já são 4 horas e 41 minutos da tarde, aqui são 4 horas a mais do que aí no Brasil, o menino acaba fica perdidinho, lá no Catar, quando eu fui pra Copa, que era 6 horas, rapaziada, pra mim postar um vídeo de meio-dia, tem que esperar dar 4 horas da tarde aqui pra postar um vídeo de meio-dia pra vocês, se eu quiser postar um de 6, tem que esperar dar 10 horas aqui. Vamos almoçar agora aqui, tamo aqui na Praça do Comércio, Portugal, cuida rapaziada, chama, vamos pra outros países aí, outras cidades, aguarde, acompanha os stories, que vai ser resenha grande, que prepara. Eita, que o espírito da vaca maga não sai nunca, vim pra Portugal, mas tamo aqui, travado no ovo. Tá comendo ovo? Esquente o bifezinho do oião, a picanhazinha do oião, né, é melhor acabar indo certo, né, que eu não conheço as comidas daqui, por aqui. Travado no ovo não, é porque ocorreu aqui, lá ele, lá ele, ah, me perdoando aí. Ah, travado no ovo, foi foda, mano. Já peguei uma caipirinha, hein. O cara falando pra tudo, que é português, mano, caipirinha, por favor. Uma caipirinha, por favor. Olá, que tal, olá, que tal? É, um, sai, caipirinha, ou a caipirinha, ou a caipirinha, tá bom? Tem cerveja glaciar, glaciar? Glaciar não, né? Glaciar não, isso é um tipo de cerveja. Não, nós temos super bom e depois temos aqui as artesanais, tá bom? Olha a caipirinha, por favor. De limão, né? O pai entende o inglês e do espanhol e do alemão. Foi o presente que Rogério mandou pra mim, pelo amigo da gente aqui, ó. Isso é pra você usar, que é pra mulher ver que você tem governo ali. Peraí, ó, pelo amor de Deus. Nem na hora pra você dar uma foguinha ao cara, mano. Se liga aí, a caixão... Se liga aí, nós postamos um vídeo no canal apresentando a namorada do Cremozinho. Então, se você não viu esse vídeo ainda, é esse vídeo que vai passar aqui agora, ó. Clica nele e assiste pra você saber quem é a namorada do Cremozinho, mano. Cremozinho tá bem. Isso tá bem. Corrado a promoção aí que o Cabo arrumou. O Cabo só arruma doido pra vida. Doido, escopata. Você tava escolhendo sua roupa até agora, só que aí tem um presentinho lá. Roupa que você vai usar. É o quê, ó? Ah, abre aí. Vai tomar no cu, tá acreditando? Não tá acreditando o negócio desse, não. Vou usar esse, não, ó. Olha, a promoção. Onde é que eu fui me meter, Jesus Cristo? Olha, ó. Aí, ó. Essa é a namorada do Cremozinho. É sério, você não pariu? É sério. Essa tem que usar, ó. Tem até uma cartinha dentro aí, ó. Minha nossa senhora, gente. Esse desarrumado. Cremozinho levou a mina junto na viagem. Tá acreditando o negócio desse, não. Agora, eu tô ultrapassando o nível de loucura, de verdade. Não entendi, Cremozinho. Fui pra Europa, podia ter levado a mina junto. Ah, eu já resisti. Fica mostrando, Cremozinho. Fica mostrando. Puta, ele colocou a camiseta mesmo. O bicho é embaçado. A viagem já tava programada, muito antes da conhecer lá. Os passagens tudo cobrados, os pedaços tudo reservados. E nem assim não. Chegou agora, já quer sentar na janela, é? É uma mulher massa, é uma mulher foda. É massa, mas tem a calma. Se o cabelo é muito amoroso também, ó. Aí, embora ligeiro, tem que ter calma. Tem que saber cadenciar. Mas diga aí pra mim, eu trago ela ainda na viagem ou não trago? Como é? Me diga aí vocês aí. Tem que ter camiseta que funciona não, devagarzinho, nas manhas. Se é afobado demais, entendeu? É devagar. Ó o bichão aí, Cremozinho, era meio que dói. Olha agora o bichão. Eu mais moro aqui. Sim, 25 anos. Ah, já li. Agora eu tô só feio. Mas eu tô só feio. Mas eu tô só feio. É sim. É sim. Olha, ele disse que o primeiro que respondesse aonde ele estava era sem não. Nós achamos ele que... Não só respondeu. Merece pelo menos 10. Acabei de tirar foto com um dos maiores jogadores de futebol que o mundo já viu. Estou em ex. Cristiano, ele me se perca, minha moça! Eu disse a você que eu ia conhecer o homem, rapaz. Um dos melhores jogadores desse mundo, já viu? Fala comigo, Cristiano Ronaldo. Olha, Cristiano Ronaldo aí. E me diz que a gente não paga o ingresso de novo. Conta! Diferente. A loja do... A loja do... Do Benfica. Do Benfica e do Sport Club, né? Divulgando, né? De leves pra pagar as contas. Minha rapaziadinha, pela modela, aqui já são quase 8 horas da noite. Quase 8 horas da noite. Olha o sol. Não escurece? Olha o sol dando no 550. Diferente, olha. Aqui parece... Broco, broco, né? Aponto lá, olha. Pressão. 8 horas da noite já, rapaziada. E claro, claro, claro. Pelo amor de Deus. Dizem que só a noite essa de lá. Paz, 10 horas da noite. Por causa do... Do horário de verão. Rapaz aí... Estava sem bateria, minha rapaziadinha. Botei o celular pra dar uma cardinha. Já estou de volta, tá bom? Os histórios repostaram agora. Estava postando mais cedo. Repostaram agora. Estava sem internet, sem bateria, sem nada. Estou de volta. E fala, minha rapaziadinha. Estou aqui diretamente de Lisboa, Portugal. Estou aqui em Sud... Sud... Sud em Portugal. É um restaurante muito top. Aqui em Lisboa. E eu olhando o cardápio, eu me encantei com esse uísque. Uísque é a minha bebida favorita, né? Uma dose desse uísque aqui é 95 euros, rapaziada. Diferente. Meu nome é Marco. Será que o bicho bebe? Ele, olha, começou a tomar na caipirinha. Já foi pro vinho e agora tá no uísque. Vivências, né rapaziada? Calma, calma. Pode arrochar agora. É aquele chorinho. Bota o chorinho não. Bota logo uma depressão aí, pelo amor de Deus. Vou deixar assim, tá bom? Não ligar ninguém. Deixar vontade, sim. Ah, vai. Você é um homem, viu? Com licença. Que bom pro uísque. Diferente. Homem é bom. Homem é espetacular, né? Pressão. Entendeu, rapaziadinha? 95 euros. Converta aí pra tu ver como é que fica. Tem que ver. Vou degustar agora esse uísque. Você quer 18 anos, avaliou 25, 21. Bem docinho, velho. Doce de verdade, viu? Só o preço, que é um pouquinho salgado. Mas nós estamos trabalhando pra isso, né? Caro pra caramba. E o Cremozinho voando, né? O Cremozinho tá com 8.3 milhões de seguidores, mano. O bichão tá brabo demais. Eu dei uma pesquisada aqui pra ver por que esse uísque é tão caro, mano. Nunca tinha visto esse uísque aí. Ó, o uísque é o Macalã. Tá aqui, ó. Olha o preço do uísque, ó. Ele tá na promoção, inclusive. Tá de 4.208 reais por 2.998 na promoção. E tem até explicação aqui, ó. É, porque o Macalã é tão caro. Segundo o Gana, o valor do Macalã, 1926, reside em sua quantidade e no período histórico em que foi produzido. Bem como o tempo necessário para criar esse líquido específico que resistiu ao teste do tempo por quase 100 anos. Não é um uísque 100 anos. Será que é um uísque 100 anos? Caraca, mano. É, a garrafa parecia esse aqui, ó. Parecia ser esse. Malandro. Caro, hein? Caro. Parece que tem várias versões de Macalã. Tem um mais caro ainda. Tem um de... Tem um de 13 mil... Ah, pô. Tem um de 13 milhões. Foi leiloado por 13 milhões, mano. Esse uísque é mil graus. O Cremozinho tomando uísque de bacana. Provavelmente não foi esse de milhões, mas ele pegou um uísque bem caro também. Porque, porra, 600 reais a dose... É louco, caro pra caramba. 100 euros, né? Bom, galera. Fico feliz pelo Cremozinho. Gosto de ver o Cremozinho ali sempre progredindo. Você vê que cada vez que ele tá lançando um carro novo. É um projeto novo. Moleque, só progresso. Comenta aí abaixo também se você gosta do Cremozinho aí. E, mano, você gastaria isso numa dose de uísque? Quero saber a opinião de vocês sobre isso. Demorou? Comenta aí abaixo. Deixa o like nesse vídeo pra fortalecer aí o canal. E se inscreve também pra você tá sempre antenado em tudo que acontece aí. Não só com o Cremozinho, mas com os principais influenciadores do Brasil. Demorou? Aqui do lado vai aparecer os últimos vídeos que a gente postou no canal. Corre lá pra assistir aqui, ó. Vídeo mil graus. Uma bomba atrás da outra. Não tô nem aí. Demorou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis. Tchau. 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 Tchau.